Dúvida. E estando em dúvida, eu não tomarei uma posição. Fernando Collor revela que no auge da crise recebeu duas propostas. Primeira, fechar o Congresso Nacional. Segunda, divulgar dossiês secretos para desmoralizar adversários. O ex-presidente Itamar Franco disse que recebeu uma proposta surpreendente. Um grupo de deputados e senadores propôs a ele que fechasse o Congresso, na época envolvido em denúncias de corrupção. Qual foi a proposta mais surpreendente que o senhor recebeu quando estava no Palácio do Planalto? Isto aqui se refere ao ex-presidente Itamar Franco. Só ia acontecer no Brasil. Não é uma surpresa quanto a isso. Na história, desde a história do período monárquico, passando pelo período republicano, nós iremos ver e anotar que os aconselhamentos, seja o imperador, seja o presidente da república, que aconteciam quase que semestralmente. Golpes e fechamento de assembleias, isso, aquilo, fechamento de congresso e as chamadas vivandeiras dos quartéis. Então, recebi de várias fontes, origens mais diversas, as sugestões mais esdrúxulas, que vai desde dentro desse rosário de sugestões, a mais singela seria a do fechamento do Congresso. que as pessoas falam, fecha o Congresso, como quem diz, fecha essa porta. E eu dizia, mas vocês se esquecem que eu sou o primeiro presidente eleito pelo voto popular, depois de quase 30 anos de submissão a um regime autoritário. Eu não posso trair as minhas convicções, eu não posso fazer isso. O senhor pode revelar de quem partiu a sugestão de que o senhor fechasse o Congresso? Não, não posso. Até porque não foi somente de uma pessoa. Eram políticos? Eram políticos. Políticos. E outras propostas, as mais descabidas, esdrúxulas. Chegavam propostas de todo mundo. Tinha aquela questão das ideias, né? Todo mundo chegava com uma ideia, achando que era uma inovação, uma coisa. E eu as repelia todas, sem sequer, em nenhum instante, me permitir acalentar por um segundo que fosse tal procedimento. Em algum momento o senhor, que foi eleito com voto popular, teve a tentação de fechar o Congresso para escapar daquele processo? Não, eu jogo duro. Eu sou um jogador que joga pesado, duro, vigoroso, mas com as cartas na mesa e obedecendo as regras do jogo. Jamais incapaz de fazer qualquer coisa dessa natureza, como fui incapaz de também cair na tentação de outras sugestões que me chegavam de deixar publicar dossiês do extinto SNI, extinto por mim, num dos atos do primeiro dia de governo que assinei, e que estavam ali à disposição que soltássemos esses dossiês. Eu não permiti que nenhum desses dossiês fossem colocados, seja para a imprensa, seja para quem quer que fosse. Quem sugeriu a divulgação de dossiês do SNI para constranger seus adversários? Obviamente foi um dos seus aliados. Eram parlamentares? Era algum ministro? Quem foi? Não, eram pessoas, pessoas, pessoas de um modo geral, ex-parlamentares, Ex-parlamentares, é, mas ex-parlamentares, parlamentares que não haviam sido eleitos em 90, e alguns até com vários mandatos já cumpridos, e talvez por isso eles conhecessem essas entranhas daquele serviço tenebroso que era executado pelo SNI. Os dossiês comprometiam adversários do senhor? É, e aí, até interessante, porque quando, eu falei, mas deixa eu ver o que é isso, vamos lá trazer, as pessoas me falavam, me falaram e eu mandei trazer alguns, e aí eu tive a certeza de que eu havia tomado a decisão correta quando eu extingui o SNI. Porque eram dossiês assim que... Meu Deus do céu, de segurança do Estado, de informação estratégica para o presidente, não tinha nada, era só fofocas e futricas e essas coisas. A eventual divulgação desses dossiês poderia se vir para desmoralizar os seus adversários? É, sem dúvida, sem dúvida. No mínimo, os constrangiria, né? O senhor já disse que não cogitou dessa possibilidade de fechar o Congresso para escapar do processo de impeachment, mas o senhor admite que essa medida poderia, eventualmente, ter um respaldo popular, já que o senhor tinha sido eleito pelo voto do povo? Não, a questão do respaldo popular, isso é muito difícil de se afirmar, da gente poder, perebitoriamente, afirmar. Porque a gente sabe que o sentimento da população, ele varia muito de acordo com as circunstâncias. Não podemos esquecer que a mesma mão que aplaude é a mão que apedreja. Então, o que eu entendia, e algumas vezes eu respondia, há essa interlocução, dizendo, olha, eu entendo que o que você está pretendendo dizer, no fundo, é que você não concorda com a ação dos representantes que estão lá com assento no Congresso, e não em relação à instituição poder legislativo. A Câmara dos Deputados votou maciçamente pela abertura do processo de impeachment contra o presidente. 441 votos contra apenas 38. Nunca tinha acontecido nada parecido na política brasileira. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Enquanto o país inteiro acompanhava o voto de cada deputado pela TV, o presidente tomou uma atitude inesperada. Ficou sozinho no gabinete do Palácio do Planalto. Decidido. Por que é que, ao contrário do que se esperava, o senhor decidiu ficar sozinho no momento em que a Câmara dos Deputados votava o pedido de impeachment? Porque eu me sentia sozinho. Aquele não me deixem só da campanha, talvez tenha sido algo premonitório. Não me deixem só nessa caminhada. Eu preciso de vocês. E... E naquele momento eu estava absolutamente só. Eu me lembro que fiquei no meu gabinete, sozinho, à noite já, somente com a luz em cima da minha mesa acesa. Um silêncio. Vez por outra, um rumor que ecoava da Câmara dos Deputados, onde se votava o meu afastamento. E eu ali, só naquele silêncio, esperando. Quando finalmente eu ouvi um hipocarde de gritos e vivas e manifestações de alegria. e em seguida carros passando de fronte ao Planalto, buzinando e tal. Como se fosse uma festa e um grande acontecimento. Foi isso. Imagens de Brasília, agora ao vivo, na frente do Congresso Nacional. As comemorações pela aprovação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. ONLINE E Na Europe é que a